Vai segurando. É mole. Freedom Brazil, leque. Já vai lançando as paradas loucas aí. Ó, vai ficar barulhinho de ventilador mesmo, porque tá calor pra caralho, pra calaca aqui nesse, nessa porra desse belo horizonte. Ok, eu captei. Afirma a REV de novo. Vamos lá cara, eu já quebrei lá pra você. Vamos dar um rush aqui. Mais o que? B-point. Nossa velho, o freps dá um lag muito cabuloso mano. Que pariu. Pega essa... Ah mano, e essa sorte que eu tenho? Ai, eu me cego né mano, que idiota. Opa, vai segurar, nade. Boa shot! Fire in the hole! Affirmative. Affirmative. Bomb defused. Affirmative. Bombo nem aparece bugar. Ah, a culpa é a minha, que o pb bugou a bomba né. Tá, tem razão, é hack. É rask, leque. É rask. Cause I, wanna do, make me cry, listen to you. Nice shot, brother. Tem um cara aqui mano. Mano, tô nervoso. Minjas Gulp. Estou nervoso. Qual é, brother? Vai pra vala vacilão. Afirmativo, brother. Capitão, passa a cal. Vai, o mapa não vai lotar mano. Vai sim mesmo, foda-se. Isso que eu reclamando é ó, volta sem caiu esse caralho, vai voltar, de jeito mesmo. Que se foda. Pau no cu do mundo. Ó o Skarsmith, ó. Ó o Skarsmith. Ruxa lá, ruxa lá. Ah! Nossa, quase que eu me matei, viado. Ó, tequei pra caralho. Caralho, caguei o HS, viado. Tá aqui em cima. Tá aqui. O cara tá aqui. Tem outro mano. Ai. Tá em cima. Affirmative. Affirmative. Vem. Vem. Ai Deus. Caralho, muito bom. Muito bom mano. Parabéns. Isso é Team Play. Uhu. Dá um rushzão aqui, bolado. Affirmative. Quem está atrás de mim? O japonês. O que é isso? O que é isso? O que é isso, viado? Vai segurando. O champignon. O cara aqui, viado. O cara aqui, viado. Mano. Ah, vai se fuder mano. We go, we go. Ih, ai. Vai lá japonês. Estelano, viado. Vai lá japonês. Olha o japonês. Olha o japonês. Que isso, mano. Competitivo, irmão. Não tem base. Fica nice. Tô zoando, japonês. Só pegando o pé. Cala a boca. Não te perguntei. Ok, vou lá com você. Vamos, gato. Apareceu lá, ó. 3, 2, 1. Não, não apareceu ninguém. Quebra o vidro. Ó, ó o Scarsmith. Ó, só o Michael Jordan. Nossa senhora, viado. Tem base. Vou morrer, mano. Caralho, duas vezes que falei eu vou morrer, eu matei esse cara aqui, mano. Tá dando sol. Vou ficar falando, vou morrer toda hora. Vou morrer, mano. O cara ali, ó. Com certeza. Oi! Boa, garoto! Tequei, tequei. Tecadinho, 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 tecadinho. Uh! Aí não tem, aí não tem way. Aí não tem way. Aí não tem way. I'm not good, bro. Zaman. Ó o 15 de baixo, me chamando no WhatsApp. Galera, esse 15, mano. Ele é um... Um japan... É um japonês, velho. Aqui ele tem um piro pequeno. Ah! Que novidade. Já é Kenzin. Tá adicionado. Profissionalismo que é mata, irmão. Não tem base. Vamos lá que a sala está enchendo, vai ficar bom esse bagulho. Vamos lá. Passa lá em cima. Vamos passar a cabecinha, vamos. Sem pular aqui embaixo, não pode. Vamos passar com a cabecinha, galera. Quero em fila indiana. Caralho. Oh, oh. Oh, oh, oh. Caralho. Não pegou, irmãozinho. Vai tomar. Vai tomar. Caralho. Need backup, mano. Tá na área, viado. Tá aí, mano. Mata, mano. Mata, mano. Mata. Boa. Ah, uuuuh. Ah, mano. Tomara. As balas aqui tá osso, viu? Ô, cara. Como vai você? Wiggle, wiggle, wiggle. Tu, 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 tu. Segura. Deus, 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 Deus. Pega essa bala aqui, então. Vem. Vem, tio. Ó, ó o globo. Ó o globo. Ah, mano. Era no globo, viado. Toma. Toma também. Distribui, Gaia. Distribui. Próximo aqui. Cadê? Cadê? Não! Você matou o viciado. Mano, onde que esse cara morreu? O ruim desse mapa é que você não sabe de nada, filho. Não sabe se tá em cima, se tá embaixo. Morreu. Porra. Afirmativo, capitão. Muito bom esse tiro mesmo. Foi muito bonito. Estamos de parabéns. Agora, uma coisa é certa. Enem é sábado e domingo. Eu parei com o canal pra estudar. Agora me pergunta se eu abri um livro. Me pergunta se eu estudei alguma coisa. Me pergunta. Vai dar zero que esse cara é inscrito. Dei nove, viado. Foi mal, irmão. Nossa, era pra dar zero eu dei nove, velho. Caralho. Vai quicar o doidão, mano. À toa. Ó a skill. Ó a skill. Ei, Alan. Não quicou. Não quicou ele, mano. Quase que quicou. Cara à toa. Desculpa o Eagle. Lannister. Ok. Vamos lá. Lannister, Eagle. Então provavelmente ficou essa passada do Enem. Eu devo, né? Comeback. Né, mãe? Coloca em cima da cama aí, mamãe. Muito obrigado, viu senhora? Fala que me ama. Fala que me ama, mãe. Eu tô gravando, caramba. Preciso gritar. Caralho, velho. Ó, então esse é... Suave, limpo. Que cor por quê, porra? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o clã, Gal. Como é que tá aí, ó. Recrutando, hein? Recrutando hard. Posso só pedir. Ó o clã aqui. Como é que tá? Parado. Ninguém joga. Recrutando. Dá um beijo no queijo e até o próximo vídeo. Falou. 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 Falou.